Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora. As notícias da política. Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Pra você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você bem informado. Centenas de mulheres participaram do quarto painel da mulher profissional da CIE. Onde ouvir a jornalista e escritura Cláudia Matarazzo dá alguns conselhos. Dentre eles, administrar o tempo e saber priorizar as atividades. Hoje a gente está fazendo etiqueta empresarial, mas com um olhar feminino. Porque etiqueta empresarial é tanto para homens quanto para mulheres. Você tem assuntos e um comportamento de negócios para ambos. Mas hoje é o olhar mais feminino, mas para a mulher de negócios. Então, porque nós mulheres, nós somos mais pressionadas por essa questão, né? A gente, somos mulheres que trabalham, empresárias, etc. Mas uma grande carga de casa e filhos ainda fica com a gente. A gente tem que conciliar. Então, a gente tem que aprender também a frear um pouquinho essa ansiedade de querer dar conta de tudo. Porque dá para dar conta de tudo que é importante, mas não precisa ser de tudo. Então, aprender a priorizar para poder resgatar um pouquinho de tempo de qualidade para a gente, né? Porque eu consigo, depois que eu comecei a me exercitar religiosamente com esse tipo de dica, eu consegui e melhorou muita coisa. E eu acho que, assim, as pessoas têm que levar a sério. Não, eu vou ter que pisar no freio, eu não tenho que dar conta de tudo e usando alguns truques a gente consegue. Olha, rapidamente, mas um deles é aprender a dizer não mesmo, né? Quer dizer assim, não é todos os eventos que você tem que comparecer, não são todos os e-mails que você tem que responder ou ficar com o celular ligado o dia inteiro e a noite inteira. Porque, às vezes, a gente fala para um público de 500 pessoas que todos dormem com o celular ligado. Pergunta é, para quê? Porque a qualidade do sono é ruim, né? E aí vai. Então, a gente tem que aprender a se preservar um pouquinho de todos esses acessos que nos chegam. Eu fiquei durante sete anos no cerimonial, eu fui chefe do cerimonial do governo do estado de São Paulo, durante sete anos. E não deixei de fazer as palestras, escrever os livros, as colunas, etc. Eu estava ficando louca. Então, eu saí, eu saí há 15 dias e as pessoas me questionam, mas como era tão legal, era tão bom? Gente, porque não dá para fazer tudo. Você tem que escolher, você tem que priorizar. Então, no momento, a coisa mais importante é a minha filha, é eu voltar a trabalhar em casa. Então, foi lindo, maravilhoso, sete anos, mas não dá para fazer tudo junto. Ah, mas deu, não dava para você continuar conciliando? Não, eu estava ficando louca, infeliz, estressada, não dá. Porque eu acho que o comportamento, eu não gosto muito de chamar de etiqueta, porque etiqueta as pessoas assustam e acham que é complicado e é coisa de frescura. Então, é comportamento mesmo. Então, um comportamento legal, adequado, ele tem a ver com você estar também respirando, estar com a sua qualidade de vida boa, estar no seu eixo, né? Então, porque as pessoas também, elas estão muito mal educadas por conta da pressa. Você já reparou? Fica todo mundo assim, ai, minha vida está uma loucura, ai meu Deus, não sei o que. Gente, que isso, né? Não existe isso. Então, assim, a sua vida está uma loucura, você tem que aprender a administrar isso também. Porque senão, você só sobrevive, você não vive bem, né? Olha, nós estamos muito satisfeitos com a presença, com o aparecimento maciço. Nós vendemos todos os convites que a gente propôs, o espaço era limitado, só para 350 pessoas. E hoje é um dia que a gente possa homenagear as mulheres da nossa cidade, em especial a minha esposa, que está aqui presente há 34 anos de cumplicidade, de namoro, de participação, de ajuda. Então, eu tenho muito a agradecer. Esse dia tão importante, dia 22, nós não conseguimos trazer a Cláudia, essa palestrante de renome nacional. Ela já escreveu vários livros. Então, assim, eu acho que nós podemos comemorar esse dia, porque a Cláudia realmente é uma pessoa que faz a diferença. Depois da palestra dela, com certeza, sairemos daqui mais alegres, mais satisfeitos, com mais conhecimento. E postura, não só para a mulher empresária, a mulher empreendedora, mas também para a mulher que atende do dia a dia, as pessoas vendedoras. Enfim, é uma maneira, uma postura de como poder atender melhor. É a satisfação do nosso cliente, que nós vivemos disso. É a satisfação de atendimento, postura, como se portar em festa, na rede social. Enfim, é todo um trabalho que ela, essa palestra dela, é todo um conhecimento que é passado nesse dia. Então, eu acho que foi coroado com êxito, com uma presença maciça da participação das mulheres nesse dia tão importante. AgoraMT.com.br Você, bem informado.